Começam as emoções do primeiro tempo, tá no Manamano, encara Paulinho. Parte pra dentro, Paulinho na linha de fundo, cruzamento, gol! É do Brasil! Antony! Aparecendo bem na pequena área, finalizando o cruzamento de Paulinho. Veja mais uma vez, ficou no Manamano, acredito novo no talento de Paulinho. Bola na entrada da grande área pro Matheus Cunha. E é tiro de meta direita, Quinteiros, tentou uma devolução pro Vaca. Erro, Vaca, bate pro gol! Na trave! Errou ali o Caio Henrique. Deu um presentaço pro Vaca. Da grande área, Antony, faz o toque. Pro Cunha, na linha de fundo, cruzamento, quase chegou no reino, cruzamento do Matheus Cunha. Vão dando espaço, Paulinho já entrou na grande área. Tem cruzamento, Cunha! Matheus Cunha subiu! É o artilheiro do Jardine. Tem espaço até pra bater, Antony. Cunha de calcanhar, dominou! Ele insiste, ainda Cunha, driblou! Gol! É do Brasil! Matheus Cunha! Na dancinha! Ele e o Reinier comemoram demais! O Brasil faz o segundo com o artilheiro, Matheus... Bolívia e o Uruguai teve uma chance clara. Olha o Vaca, deixou na cara do gol, Abrego bateu! Gol! É da Bolívia, Abrego diminui! Zaga brasileira deu um buraco, deixou um buraco, Abrego, bem lançado pelo Vaca. Mais uma vez, entrando no meio da zaga, entre o Nino e o Guga. Guga não, ele chega! Faz o toque pra trás, o chute do Cunha, subiu! Matheus Cunha finalizando. Trata da grande área. Antony, mais uma vez, bateu por cima, tentou ali o chute colocado. O Matheus Cunha recebeu o amarelo. Olha a bola, fechada! Mais uma vez, vem pra entrada da grande área. O Brasil quer o terceiro gol. Olha o Guga, ficou cara a cara, Guga bateu! Gol! É do Brasil! Guga! Ficou fácil demais! Cara a cara! A zaga da Bolívia marcou em linha. Guga, condição legal. Ficou cara a cara. Escolheu o canto. Chutou no alto. Bruno Guimarães bate pro gol, Bruno! Ele acredita sobre o gol de Cordano. No Sport TV, a Pinto Juiz. Começam as emoções da segunda etapa. Cunha se apresenta. Bola pra ele na entrada da grande área. Bateu pro gol! Escanteio! Cordano tirando. É escanteio pro Brasil. Antony. Matheus Henrique. Chute forte! Bom chute, hein? Boa tentativa. Quarto gol. Bola na entrada da grande área. Paulinho chegou. Reinier! Gol! É do Brasil! Reinier! Fazendo o quarto. O Brasil aumenta a sua vantagem com o Reinier. Quatro Brasil. Um pra Bolívia. Eram quatro. Vai agora pra previsão do Lédio. Antony dominou na entrada da grande área. Bateu! Olha a chance brasileira. Paulinho deixou pra trás. Cunha! Não vale. Ele tá dizendo que a bola saiu. A bola não saiu não, hein? Marcação de impedimento. Deu impedimento. Esquerda. Bola trabalhada. É a chance! Gol! É da Bolívia. Abrego de novo. Duas vezes Abrego. A Bolívia chega ao segundo, mais uma vez, pelo meio da zaga brasileira com Abrego. Saudias. Cruzamento. Reis! Gol! É da Bolívia! Reis! O zagueiro virou o centroavante e a Bolívia encorna. Fernandes faz o toque. Olha a chegada do Gonzalez. Dentro da grande área. Tocou na frente pro Pepe! Gol! É do Brasil! Pepe! Pepe de novo! Marcando o segundo gol dele no pré-olímpico. O primeiro gol.